Se ela não consegue confiar em ninguém Se ela vem com a terra, nada é onde não vem Se ela não consegue se pegar, a culpa é minha A culpa é boa, a minha Se hoje ela é fria, eu me espriei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem fé, é perto de todo mundo E eu, 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 eu Me pediu pra cuidar e não me ver É a brana, não vai te ser Ofere! Quando é que till my utan to the game É a brana, amém